Bem, eu faço questão sempre de dizer que eu não sou, não fui uma militante política, eu sou a irmã do Stuart, a filha da Zuzu, e nada mais do que isso. E uma jornalista, que tem histórias para contar. Você falou em Samuel Weiner, e nós estamos aqui falando do jornalismo brasileiro, né? E o que é muito ilustrativo desses momentos ditatoriais, de como eles deformam e revelam as pessoas, é que uma das mágoas de Samuel Weiner foi como ele foi rejeitado e como ele foi maltratado pelos seus companheiros de profissão, a época em que ele foi perseguido politicamente no golpe militar de 64. Um deles era, me disse ele, era o seu grande amigo Ibrahim Suede. Quando ele foi se asilar, numa embaixada, e o Ibrahim colocava na coluna que ele era da Bessarabia, insistia que ele tinha que ir para o paredão. E quando ele saiu, passou aquela nuvem negra e tudo, ele falou para o Ibrahim, Ibrahim, como você, um grande amigo meu, tão querido, recebido na minha casa, sempre me elogiou tanto, quando eu estava no meu apogeu, fez tanta pressão para que eu fosse preso e até fosse para o paredão. Ele falou, Samuel, eu fui menino de Nova Iguaçu, que é um subúrbio emblemático do Rio, gente muito pobre. Eu fui menino de Nova Iguaçu, e eu aprendi que balão, quando está caindo, a gente tasca. Assim, eu sinto hoje o governo da Dilma Rousseff. É um governo que ilustra muito bem, essa frase do Ibrahim Suede, ilustra muito bem, ilustra muito bem o comportamento da imprensa hoje em dia. Eu estive com o Hugo Carvana, um mês antes de sua morte, no Clube Marimbás. O Hugo já bem debilitado pela doença, ele tinha o hábito de ir aos sábados, ao Marimbás, para comer peixe fresco, e diante da vista da praia de Copacabana. E ele me disse, Ildi, como os nossos companheiros, os companheiros dele, de cinema, de arte, que assinam coluna no jornal O Globo, tinham coragem de tomar as posições que estavam tomando. Alguns companheiros, tradicionalmente de esquerda, e ele me dizia, Ildi, mas ele, e mencionava um cineasta, que não é o Jabor. E ainda disse, o Jabor, o Jabor a gente nem mais considera, querendo dizer que o Jabor já tinha virado um personagem pitoresco. Mas o fulano, o outro da área musical, o Beltrano, eles sabem, Ildi, eles sabem o que pode decorrer disso que eles estão escrevendo. Eles sabem a consequência do que eles estão fazendo. Esta foi uma lamúria do querido Carvana, dias antes de sua morte. E estes que sabem, estavam lá carregando a alça do caixão do Carvana. Eles sabem, mas não abrem mão do prestígio da aura de serem de esquerda. Assim como no golpe de 64, tantos daqueles de esquerda apoiaram o golpe de 64. Jornalistas, intelectuais, grandes pensadores, e depois disseram que não pensavam que fosse dar naquilo. E rapidamente viraram casaca. Há tempo de não macularem o seu prestígio. Então, esta é a história do oportunismo da imprensa brasileira. Do oportunismo dos intelectuais brasileiros. Daqueles que se situam e formam suas panelinhas. Para manterem sempre, muito bem, valorizados os seus cachês. Agora, neste momento, não valoriza o cachê ser de esquerda. O cachê fica abaixo. Valoriza o cachê. Falar mal das causas sociais. Falar mal dos progressos sociais. Das conquistas sociais. Isso não é bom. Isso não dá lucro. Isso não dá pé de meia. Então, vamos pensar diferente. Mas, se o seu contrato estiver expirando, e você tiver a possibilidade de, para, sair numa situação que lhe deu uma certa altivez, você vai mudar de posição a tempo de sair com um certo heroísmo, nem que seja na esquerda. A verdade é que a nossa classe jornalística é feita de oportunistas. E poucos são como o Nacife, que mantém a sua posição. A verdade é que a nossa classe jornalística é feita de oportunistas. Eu fui colocada no colunismo social aos 17 anos de idade. Eu de nada sabia. Era uma menina. Não tive a esquerda para me apoiar. Não tive ninguém da esquerda para vir me cochichar no ouvido e dizer, Ilde, não é por aí. Fui colocada pela minha mãe para me proteger, preocupada com a possibilidade de que eu, apaixonada que era pelo meu irmão, seguisse a sua causa. E ela me colocou no Globo para trabalhar com Nina Chaves, uma grande, grande liderança jornalística, uma grande chefe que eu tive. E eu fiz direitinho o meu trabalho. Mas tive o pudor de, durante o governo Médici, assassino da minha mãe, e durante o governo Gaisel, de Médici, assassino do meu irmão, e durante o governo Gaisel, assassino da minha mãe, não ter noticiado os governos militares. E vi os colunistas sociais, e eu não era titular de coluna nessa época, saibam bem. E, durante, e fiquei estigmatizado assim mesmo. E, durante esses governos, vi os colunistas sociais que eram incensados pela esquerda, dizerem que o Médici era um grande gourmet, era um ótimo pé quente para o futebol, e que o Gaisel era maravilhoso, e que a filha dele era uma mulher culta, e que blá, 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 blá. E eu, que era completamente ignorante, despolitizado, uma besta quadrada, politicamente, nunca tive, ninguém da esquerda para me dizer é por aí, é por aqui. Eu me construí sozinha quando pude aprender a pensar, quando pude andar por mim mesma, quando pude me desvencilhar do pânico e do medo. E a direita, tinha horror a mim, demorei 20 anos para poder assinar coluna, 20 anos, tinha que assinar pseudônimo, Perla Sigor, porque a irmã de Stuart e Angel não podia ter coluna de poder assinada no Globo. eu só assinava a coluna de televisão. E eu não sabia que era por isso, eu era tão panaca que eu não sabia que era por isso. É esse o meu depoimento. Muito obrigada. Ério, Miro. Mas, Emiliano, você falou que nós não estamos num aparelho como antigamente, né? Mas, como naqueles anos, num momento em que o judiciário atropela a justiça, o legislativo atropela o regimento. Eu acredito que nós estamos, sim, numa catacumba, acho, sim, que essa é uma reunião clandestina. Apesar... Então, podemos ser presos ali em porta. Podemos? Podemos. Por que não? Eu acho que nós estamos sendo ingênuos. Porque nós estamos vivendo, de certa forma, um estado de exceção. Nós estamos fazendo o jogo do contente. Nós não estamos num estado regular. Eu acho que nós não estamos num estado regular. E nós não... e nós temos que ter clara consciência disso. A sessão anteontem da Câmara dos Deputados foi assustadora. Quando o presidente da Câmara não dá a palavra a um parlamentar, líder de um partido, porque ele discorda do que ele vai dizer, isso é um ato ditatorial. Quando ele corta a fala daquela pessoa, isso é um estado de exceção. Eu acho que nós temos que nos preocupar. Um governo em que você se manifestar como uma elite sobre este governo de uma maneira simpática, você é rejeitada, como a pessoa da classe média, você é rejeitada, e como a pessoa da classe baixa, você é rejeitada, isso é um estado de exceção. Alguma coisa estranha está acontecendo. Você atualmente no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro é assim, você é uma pessoa como é que se diz? É como se você tivesse lepra e precisasse usar guizos, se você é simpática ao governo do PT. Então, isso é inédito. Nem nos piores momentos do governo do Collor houve isso. Até o Collor tinha pessoas de verde e amarelo na rua. Alguma coisa muito estranha está acontecendo no Brasil. E não se consegue mobilizar pessoas para irem às ruas, não. Isso é utopia. Isso não existe. e veja só a faixa etária de quem está aqui. Nós temos que nos preocupar com isso, sim. Não há mais qualquer admiração por quem morreu contra a ditadura. Os jovens questionam, perguntam, morreu? Então, é porque era bandido, é porque alguma coisa fez, é porque se desviou do caminho do bem. Então, nós temos que nos preocupar com alguma coisa muito séria acontecendo no Brasil. Nós não temos que esperar o golpe, o golpe já houve, o golpe já teve. A gente tem que realmente estar muito preocupado com as instituições, com o nosso país, com nossos filhos, com as nossas vidas. Nós temos que nos proteger. Nós estamos muito fragilizados. Eu tenho muito medo, eu estou muito aterrorizada, eu estou muito preocupada, mesmo. muito 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 Obrigado.